O pessoal é um pouco mais idoso, uma memória Minerva. Minerva, Caio. Minerva. Eu lembro disso. Lembra do Minerva? Claro. Você vai lavar roupa? É, rapaz. E você usa sempre o Minerva em pó? Minerva pó. Minha filha não gosta do Minerva em pó. Ela usa produtos mais caros. Ah, tá. Ela gasta mais de roupa dela, não fica, não fica. E por que você acredita que o Minerva lava melhor? Porque tem extra poder de limpeza. Deixa a roupa limpíssima, figosa. Entendeu? E se eles escrevem na caixa? É, mas a roupa fica limpíssima mesmo. Não está vendo? Ah, mas você ajuda com sabão em barra e alvejante. Não, senhora. Alvejante. Minerva só. E o Minerva limpa bem mesmo, hein? Limpa. Rapaz, essa velhinha não é moleza, não. Olha aí. A velhinha é... Essa velhinha é o Procon da antiguidade. É Bereiana. É o Procon da antiguidade. Proconzinho. Lavava-se roupa antes do dilúvio com o Minerva. É bonitinho. É, muito lindo. Minerva acabou, né? Minerva acabou. Acabou. Mas não disseram que o Minerva acabou. Ele veio como a opção mais barata para o Omo. O Omo, né? É, só que o Omo está aí, né? O Omo está aí. Eu lembro da minha mãe, que ela me xingava, assim, meu pai me xingava quando eu era criança. Ah. Falei, olha, você Minerva demais. Você Minerva demais. É, mas é Mi, é Nerva. Você Minerva. Mas eles usavam o nome do sabão. É, você Minerva demais. Você Minerva. Aí você dizia, ô, mamãe. Ô, mamãe. Ô, mamãe. Porque se eu falasse isso, ela sentava o pau com o livro em mim. O pau e você. Eu podia não. Porque a gente foi criado assim, né? Na base da Havaianas. Da Havaianas. De madeira. Sim, não. Porque elas não distorcem nem perdem o cheiro. São boas para serem sapecadas no traseiro. No ia-iá. É. A gente foi criado assim. Hoje não pode mais. Não, quer dizer. Quer dizer, vai.